Eu sou o Lucas e vocês aí estão sabendo da super novidade? Tá preparada? Agora eu e toda a minha turma vamos brincar com vocês aqui no SBT. Nossa, que responsabilidade, hein? Nós vamos contar histórias, viver aventuras, nos divertir e aprender muito juntos. Lúcia! Sábado é dia de quê? De estreia! De brincar muito, de brincar com o Lucas Neto. Em março... Atacar! SBT apresenta... Lucas Tum!